Eu não sei se isso aqui vai pro YouTube em algum momento, mas, mano, isso aqui é opinião sincera sobre a DLC. Pra mim, a DLC tem alguns segredinhos aqui que me deixou triste disso aqui não ser um spin-off. Muito triste. Porque pra mim é um baita de um desperdício. Dá uma ótima olhada nisso aqui. Porque, mano, tipo, isso aqui claramente é uma região asiática. Isso aqui provavelmente é um Japão na pegada Jotô. Eu tô muito na dúvida, que nem vocês, sobre se eles vão entrar na área zero e vão pro futuro passado. Mas eu acho que não. Depois daquele comentário lá de que, tipo, eles saíram numa excursão, além de Galá. Tipo, essa parte aqui é uma excursão. A outra é um intercâmbio. Então, tipo, não se passa em pau de nenhuma das duas DLC. Mas, tipo, isso aqui eu já fiquei muito chateado. Porque, tipo, mano, olha o potencial. Pokémons com uma pegada de Okai Watch, ligado? Uma pegada de Feldau. Dá pra ver que tá de sugrisinho aqui. Aqui na cena seguinte a gente já pode ver que os Pokémons da região, os Míticos, vão ser Kamen Rider, já tem a mascarazinha do Lobo ali, do Shiba Inu. A máscara do, provavelmente, Mamako é essa azul e a máscara da Garça é a rosa. Isso aqui não tá sem motivo, tá ligado? A máscara do Orpargo, se eu não me engano é Orpargo, né? O lendário dessa região. Dessa região, não, né? Dessa DLC. Tá ali no canto também. Então, tipo, essas três máscaras, azul, rosa e verde, são dos Míticos, cara. Não quero o remake de Jotu, eu quero o spin-off disso aqui. Eu quero muito o spin-off dessa excursão. Eu não quero o remake, eu quero o spin-off disso aqui. Dá pra ver aqui também, né? O Onezinho aqui em cima, atrás do chat de mim, ó. Tem o One aqui atrás do chat de mim e o treinador com os Míticos, que eu creio que seja o Mítico, né? O Mamakinho, a Garça e o Cachorro atrás do One. Nossa, eu fiquei tão rapado, achei que saia o spin-off. Opa, isso, cara. Opa, isso, que lindo. Aqui, ó. O Inutiba, que vai ter aquela máscara verde. O Mamak, que vai ter aquela máscara azul. E a Garça, que provavelmente vai ter aquela máscara rosa. E aqui o Orpargo, se eu não me engano é o nome dele. E aqui os Prota, né? Que é o seu personagem principal, mais os dois personagens da DLC. Esses dois personagens estão envolvidos na DLC. Eles provavelmente vão ser quem vai te fazer as excursões e o intercâmbio, né? Porque eles estão envolvidos nas duas DLCs. Tanto nessa região aqui, que a gente não sabe que região é, porque não é pau-deia. Quanto na próxima, que é isso aqui, tipo... É literalmente no meio do mar. E pelo nome do leidário, eu tô achando que é no mar brasileiro. Mas bora lá, mano. Eu tô achando que é no mar brasileiro. Mas isso aqui me lembrou a Lula, tá ligado? O local no meio do nada. Tipo, dá pra ver que aqui, tipo, é uma escola meio que já tá vendo algumas coisas sobre... Clima, né? Tá tendo um tornado aqui, dá pra ver a área. Tem um guildude aqui pra ver se tem alguma versão do guildude, talvez. Porque tá o guildude com tornado de área alincada. E aqui já tem um local de neve. Dá pra ver que tem uma mozoina aqui, vendo o clima dele, né? Então vai ter algumas coisas climáticas nessa região, que não é pau-deia. Isso aqui já é confirmado que é o intercâmbio. Sim, o primeiro tem muita cara de joutou, só que um joutou tipo legend, tá ligado? Vai ser Fernando de Noronha? Eu não duvido. A gente tá no intercâmbiozinho aqui, boladíssimo. Aqui dá pra ver de novo. Aqui agora são os alunos do intercâmbio. De novo tá aqui aqueles dois, que estavam neles na primeira... Na primeira parte 1, né? Minhas caras. Isso aqui provavelmente são os protas. E aqui a galera da escola, né? Esses dois aqui são de culinária. Esse aqui talvez sejam alguma coisa de esporte. E esse aqui, como é o nome? Aqueles caras que... Tomam conta da turma? Provavelmente é o que toma conta da turma. Mas, tipo... Dá pra ver claramente que é outra região, digamos assim, né? Mundo da Fantasia e Yu-Gi-Oh! Obrigado a chegar junto, valeu pelo follow? Então, tipo... É a outra região. A primeira região tem muita... Punk de ser... Um spin-off muito da hora, velho. Mas o segundo até que não foi tanto, não. E tô muito mais rapado pra parte 1 do que pra parte 2, velho. Aqui o Opargus. É a Orpargum, eu acho que é o nome dele, né? Ele tem essa mascarazinha que até que na hora pensei se ele não era de Paldeia mesmo. Porque essa máscara lembra muito o efeito da Área Zero, né? Mas como é, tipo, alguma coisa a ver com a Área Zero, talvez, tipo, só sejam elementos da Área Zero que tem fora de Paldeia. Mas, tipo, eu não acho que nenhum dos dois se passa em Paldeia, velho. E esses aqui são em regiões diferentes. E aqui o Pokémon. Que eu acho que tem alguma coisa a ver com o Brasil. Porque é uma tartaruga que se chama Arpargus, se eu não me engano. Tartaruga Galápagos. Galápagos Brasil. Então... Tem Indigo Disque. O Disque Índigo. Oceano Índigo, então, né? Provavelmente, que aquilo tá. É o que ele fala. Conteúdo do Pokémon Skylight Violet, pá. Ah, olha. The Hidden Creatures of Area Zero. Os tesouros escondidos da Área Zero. De novo, os negócios do tesouro. Otono e Inverno. Eu tô muito mais em... Com vontade de jogar o The Teal Mask. Então, pra mim, tá tranquilo. Eu quero muito mais jogar o The Teal Mask. E, velho, eu não sei como eles vão trabalhar isso, mas eu espero que tenha a parte 3, 4. Sim, em Paldeia tem mais Brasil que Portugal, graças a Deus. Em parto 1, The Teal Mask. Visitaram Kitakami. Então, o nome do local é Kitakami, pronto. Não, é Paldeia, estamos em Kitakami. Onde fica Kitakami, não sei. Mas não estamos em Paldeia, estamos em Kitakami. Assim, as suas aventuras se expandem além da região de Paldeia. Ok. E tem Indigo Disque. Você vai estudar como um estúdio de interesse. Blueberry Academy, não falo onde é que é. Mas índico deve ser, assim, no índico, né? Não sei. Kitakami, interior de Japão, então, né, Fih? Deve ser em dezembro? Nossa, vai demorar muito. Os legendários pokémon que aparecem no trésor escondido da área zero são Ogrepawn. Ogrepawn. Esse verdinho é Ogrepawn. Mano, será que ele é um ogro? Ogrepawn. Ele tem uns chifrinhos, né? Tipo, um Oni. Talvez ele seja um ogro, né? Ogrepawn. E Terrapagos. E Terrapagos. Terrapagos, Galápagos, Tartaruga, Brasil, Samba, Olê. Eu acho que esse Terrapagos vai ter alguma coisa a ver com a região do Brasil de novo, que nem o Quocovul. Terrapagos é Brasileiro confirmado, mano. Mas eu tô muito mais empolgado com o daqui, velho. Eu queria muito que isso fosse um spin-off, velho. Eu tô triste por ser só um DLC, velho. Eu tô muito triste por ser só um DLC, mano. Mas é isso, mano. Pelo menos analisamos o trailer aqui bonitinho. Eu acho que tudo que a gente tinha falido do trailer a gente já viu. Mas, pô, eu tô muito triste por ser só um DLC. Eu queria muito que fosse um spin-off, mano. Nossa, que desperdício, cara. Que desperdício, mano.